O Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, em comemoração aos seus 80 anos, traz para Passo Fundo o Teatro Há 2.000 Anos. Uma das mais belas peças de teatro apresentadas até hoje. Adaptada da obra psicografada por Chico Xavier, vinda de São Paulo, dia 21 de março, sábado, às 8 da noite, no auditório da Escola Menino Jesus. Ingressos limitados. A venda no Dias da Cruz, Rua Saldanha Marinho, 526. Informações 5433114419. Apoio Leax Livraria Espírita. Apoio Leax Livraria Espírita.